O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. E quase metade dos presos não foi julgada. SBT Brasil mostra como as drogas entram nos presídios de São Paulo. Maconha e cocaína são costuradas na alça do chamado jumbo. Jovem é morta por policial militar em briga por causa de música alta no Rio de Janeiro. Esposa é acusada de planejar assassinato de bombeiro aposentado em São Paulo. O exército começa a destruir 100 mil armas que eram guardadas em fóruns de todo o país. Mais um tucano fora do governo. O ministro António Imbassaí pede demissão. Inflação acumulada no ano é a menor desde 1998. Saem as regras da inspeção veicular que será obrigatória em todo o país. Os departamentos de trânsito terão até 31 de dezembro de 2019 para se adequar. Protestos na Terra Santa. Um palestino morre e mais de 700 ficam feridos em confrontos com soldados de Israel. FIFA pune guerreiro do Flamengo e da seleção peruana com um ano de suspensão por doping. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A investigação sobre a morte de um sargento aposentado do Corpo de Bombeiros sofreu uma reviravolta em São Paulo. O caso, tratado há três dias, Raquel, como roubo seguido de morte, agora se transformou em passional. É isso, Marcelo. A polícia descobriu que a mulher planejou o assassinato do marido e ordenou que o amante executasse o crime. E um policial militar matou uma jovem com pelo menos 20 tiros durante uma festa na Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, os dois se desentenderam por causa do volume de uma música. A polícia gaúcha prendeu hoje um suspeito de participar do assalto a dois bancos em Arvorezinha, no interior do estado. Criminosos forçaram os moradores a fazer um escudo humano e um refém acabou morto a tiros. Em São Paulo, um jovem que foi preso por um crime que não cometeu, comemorou hoje o primeiro dia de liberdade ao lado da família. Um estudo divulgado hoje pelo Ministério da Justiça revelou que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Só perde para os Estados Unidos e a China. Este ano, mais de 700 apreensões de drogas foram feitas nos presídios da Grande São Paulo. Na maioria das vezes, mulheres são flagradas tentando entrar com maconha e cocaína nas cadeias. Elas escondem a droga no próprio corpo. Fábio Diamante. A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo informou que mais de 2.200 agentes foram nomeados até o mês passado. Os concursos deste ano estão em fase de conclusão e novos estão previstos para o ano que vem. O Exército começou hoje o processo de destruição de milhares de armas guardadas nos fóruns de todo o país. O objetivo da operação é acabar com o roubo de verdadeiros arsenais que estão sob proteção da Justiça. Presos em Benfica, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e a mulher dele, Adriana Anselmo, foram aprovados no vestibular de teologia de uma faculdade do Paraná. O ex-secretário estadual, Wilson Carlos Cordeiro Carvalho, também está na lista de aprovados. O curso à distância tem duração de quatro anos e a mensalidade custa pouco mais de R$ 400. Um atentado matou pelo menos 14 integrantes de uma missão de paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo, na África. Outras 40 pessoas ficaram feridas. Os responsáveis pelo ataque ainda não foram identificados. Nos Estados Unidos, o governo declarou emergência federal por causa do incêndio na Califórnia. A Justiça Paulista aceitou denúncia contra dois ex-delegados do DEOPS, o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo. Os dois são acusados de sequestrar um militante político durante a ditadura militar nos anos 70. Os ex-delegados Alcides Singilo e Francisco Seta não quiseram se pronunciar. E veja instantes, estudo revela que o centro de São Paulo tem quase mil crianças em situação de rua. Conflitos armados entre palestinos e israelenses se intensificam na faixa de Gaza. Você vai ver já já. A inflação desacelerou em novembro e atingiu no acumulado do ano a menor taxa em quase 20 anos. O preço dos alimentos vem caindo há sete meses sem parar e já registrou este ano a maior queda desde o Plano Real. O presidente Michel Temer disse hoje que a reforma da Previdência deve ser votada na Câmara no dia 18 ou no dia 19 de dezembro e no Senado em fevereiro do ano que vem. Pois é, Raquel Temer pediu pressão a favor da reforma e chamou de horror as críticas feitas ao projeto nas redes sociais. O ministro da Secretaria de Governo, António Bassaí, pediu exoneração do cargo. Ele deve ser substituído pelo deputado Carlos Marum. A Libra Esterlina fechou hoje a R$ 4,44, o maior valor dos últimos 12 meses. A valorização, inclusive em frente ao dólar, é o resultado das primeiras negociações do Brexit, o acordo para separar o Reino Unido da União Europeia. A premia britânica, Theresa May, selou em Bruxelas os primeiros passos da negociação histórica. A seguir, as regras da nova inspeção veicular obrigatória. A atacante guerreira, suspenso por doping e está fora da Copa do Mundo. Não perca, é já já. Várias regiões do país celebraram hoje o dia de Nossa Senhora da Conceição. No Recife, 250 mil fiéis acompanharam a procissão pelas ruas da cidade. Já em Salvador, os devotos também homenagearam a padroeira da Bahia. O Conselho Nacional de Trânsito publicou hoje as regras para a nova inspeção veicular, que será obrigatória em todo o país. As imagens de satélite mostram o centro-norte do país com muita nebulosidade. Em São Paulo, as pancadas de chuva foram suficientes para provocar transtornos na tarde desta sexta-feira. Na zona sul, ruas ficaram alagadas e carros foram atingidos por um muro que caiu. Tanta instabilidade é resultado de duas áreas de baixa pressão na costa de São Paulo e do Espírito Santo, que atraem a umidade da região norte para a faixa central do país. Em São Paulo, o céu começa a ficar mais limpo no domingo. Sol aparece e na semana que vem o tempo melhora. Mas o sábado ainda será nublado e com chuva. Faz 25 graus. No Rio, 29, com pancadas isoladas. Esquenta no sul do país. Curitiba e Florianópolis terão 29 de máxima. Faz 30 graus em Porto Alegre. Muçulmanos do mundo inteiro protestaram hoje contra o presidente americano Donald Trump, que reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Na faixa de Gaza, um palestino foi morto por soldados de Israel. Outros 760 ficaram feridos nos confrontos. Iula Rocha. Agora o esporte. O São Paulo apresentou hoje o ídolo Raí como o novo executivo de futebol do clube. E o atacante guerreiro do Flamengo e da seleção do Peru está fora da Copa do Mundo por doping. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que quase mil crianças e adolescentes vivem em situação de rua no centro de São Paulo. O estudo da ONG Visão Mundial ouviu 302 menores entre julho e novembro. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.